Quanto um plantão paga em São Paulo, Vitor? Cara, o meu hoje... Hoje não, né? Põe a média, né? Nos últimos quatro anos é o mesmo valor, significa que ele tá valendo cada vez menos, tá? Exato. Fica a dica aí de finanças. Se te pagam o mesmo tanto todo ano, estão te pagando cada vez menos, tá? Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast, além do podcast. Então, hoje, estamos nesse cenário bonito, natureza, um laguinho aqui atrás, a aguinha correndo, coisa linda. E o que a gente vai falar hoje? Como se bancar durante a residência. A gente sabe que não é fácil, cada um dos três aqui teve cenários diferentes, situações diferentes. A gente vai contar um pouco aí da nossa história e a gente vai explicar pra vocês como é que a gente fez e como vocês devem se organizar pra poder se bancar durante o período de residência. A gente sabe que vocês vão ter que se bancar com uma bolsa de residentes, mais alguns extras ali que vocês fizerem. Sim. E que, às vezes, o negócio não vai ser tão simples assim. E, cara, como a gente sempre fala, fazer residência é um grande diferencial, é a base pra você começar ali a sua carreira. Então, não tem como você pular essa etapa. Bom, boa. Vamos começar, então, contando a história, hein? Como é que foi pra você, Vitão? Bom, pra mim, igual eu falei já em outro podcast, eu fui pra São Paulo recém-formado. Eu tinha conseguido, depois de pagar provas e segundas fases, que a gente sabe que custa lá a sua graninha, né? As residências ali da USP, do Iansp, da Unifesp, elas são caras. E eu tinha conseguido chegar em São Paulo com mais ou menos uns seis mil reais no bolso. E, de cara, já topei com um aluguel um pouco alto, pra minha realidade, né? Que era, sei lá, três e meio que eu pagava de aluguel nesse primeiro lugar. A gente pode até falar mais disso também. Mas eu me banquei praticamente até o final ali do R2 com plantão. O grosso, assim, 90%. No R1 era 100% plantão. No R2 eu fui trocando as fontes de renda ali. Mas era plantão mesmo. Era residência durante a semana e plantões ali no meio da semana e final de semana. Foi assim que eu me mantive durante a residência toda. Certo. Pra mim foi um pouco diferente. Por eu ter me formado no meio do ano, eu tive ali praticamente seis meses que eu pude trabalhar no Rio, que era onde eu morava. E juntar uma graninha. Então eu cheguei com uma reserva maior. Eu já tinha ali uns 20, 30 mil guardados. Porque eu morava com meus pais. Então era muito fácil guardar dinheiro. Não tinha muito custo. Meu custo de vida era baixo. E eu não tinha uma ideia muito clara que eu ia pra São Paulo. Inclusive minha ideia era continuar no Rio. Eu defini que eu ia pra São Paulo ali aos 48 do segundo tempo. Fiz uma prova só. Eu lembro dessa história que você pode contar. E acabei indo. Não me arrependo. Acho que valeu muito a pena. Então eu cheguei com uma reserva. Só que a minha residência de cirurgia era uma residência muito puxada. O R1 tinha semana que eu ficava morto de tanto trabalhar no hospital. E pra manter minha saúde mental, eu optei por não dar plantões fora. E com isso, eu tive tanto essa graninha que eu fiz nesse período, como também uma ajuda dos meus pais pra chegar, montar o apartamento, não sei o que. O meu apartamento não veio imobiliado, então teve um custo ali. Então eu fui comprando algumas coisas, meus pais me ajudavam em outras. E isso me manteve no R1. No final do R1, eu comecei a descobrir algumas fontes de renda, que a gente vai falar mais à frente nesse podcast, que me fizeram ter uma rendinha a mais. Além da bolsa de residência. Boa, boa. A minha situação foi um pouquinho mais dramática, né? Eu casei um pouco antes de ir pra residência, por livre e espontânea pressão. E eu paguei meu casamento. Foi um casamento bem simples, mas eu paguei. E na época, o que eu fiz? Pra poder ter uma reserva, eu vendi um carro que eu tinha e comprei um carro bem mais simples. Um carro bem mais velho, bem mais simples, pra poder ter pelo menos um pouco de reserva. Quando eu fui pra residência, eu já era casado. Minha mulher, na época, não tinha emprego. E foram dois anos ela sem emprego. Então, o R1 de clínica, o R2 de clínica, eu banquei sozinho a família. E eu pagava duas pensões alimentícias já, pra dois filhos. Então, cara, basicamente, eu me matava de dar plantão. Não tinha muito pra onde eu correr. E o pessoal fala, mas cara, como é que você aguentava e tal? Eu falava, velho, porque se eu não aguentasse, eu ia preso. E era um bom estímulo. Era um bom estímulo pra eu continuar trabalhando e tal. Mas, cara, o que eu fazia, aquilo que a gente comentou até outro dia, eu pegava plantões em lugares muito mais tranquilos. Até pegavam menos, mas eram lugares que eu tinha tempo de estudar, de descansar. Eu chegava no outro dia pra residência e eu tava mais tranquilão. E, cara, basicamente foi isso. E, óbvio, você chega numa realidade diferente. Você começa a ver, se você não tá acostumado, se você ainda não morou sozinho e tudo mais, de repente você começa a ver que as coisas... Ah, a comida não aparece na sua geladeira. É, aquela cueca não voando pra gaveta. Isso, você tá acostumado a ver sua roupinha. Não tem o gnomo, né? Cadê o gnomo aqui? Cadê a fada? A fada da limpeza, né? Limpa seu apartamento, passa sua roupa. Não tem. Então, você se vê numa realidade, cara, que tudo custa. E aí é o momento que você toma aquele choque, né? Pô, e é legal a gente falar isso, Michael, porque é... Pra deixar claro que não existe uma regra. Não existe um modelo a ser seguido. Um como entrar na residência brilhando, assim. Não. Depende muito da sua fase de vida. Ó, a fase do Michael, com dois filhos e casado, era totalmente diferente da minha. Exato. Com 24 anos, sem formado. A gente fez isso da sua, que é uma residência de cirurgia geral. E eu entrei pra uma residência, teoricamente, com a carga horária menor. É, mas a minha situação, comparada com o Michael, parece um passeio no parque. Não, é assim. Mas, cara, é o que eu falo. Por isso que a gente não tem como generalizar e como você falar assim, cara, é assim. Tem essa regra. É verdade. Cada pessoa vai ter uma situação diferente, vai ter um perfil diferente. E, cara, a gente tá aqui nesse podcast hoje pra meio que dar uma geral nas coisas que todo mundo precisa saber. E, óbvio, cada um vai adaptar aquilo à sua própria realidade. Quanto custaria hoje? Ó, eu já faz muito tempo que eu saí da residência. Eu fiz a residência em Londrina, que era uma cidade, assim, do interior do Paraná, que é um custo de vida diferente de São Paulo, né? Era mais tranquilo pra mim. Mas quanto custa? Vocês fizeram em São Paulo, o Bernardo, que hoje ainda é residente, quanto custa hoje? Mas também não dá pra gente pegar e extrapolar o quanto você gastava, porque na época era real já. Era cruzados. Era cruzados novos. Cruzados novos. Acho que é legal a gente botar na ponta do lápis e falar que... Legal. E como a gente teve experiência em São Paulo, a gente vai falar o pior cenário, né? Pior cenário, exatamente. Mas pior que isso, não tem. Não tem, não tem. Se você quiser ir, sei lá, pra Londres. Não, é. Libras e Sterlinas. Vamos lá, então. Bom, ó, eu cheguei em São Paulo, eu dividi um apartamento... Pô, assim, eu pesquisei muito apartamentos pra alugar em São Paulo. Ali, ao redor do Yansp, ali, ó, Vila Clementino, Vila Mariana, Moema. Eu rodei de tudo ali e eu descobri um padrão. Era mais ou menos assim, não sei se você vai concordar comigo. 50 metros quadrados, o aluguel desse apartamento de um quarto. Talvez 60 metros quadrados com dois quartos. Ia girar em torno de 3, 4 mil reais o apartamento. Sim, é nessa faixa. E esse é o maior custo, né? Esse é o grosso, né? Esse é o valor fechado ali. E aí eu falei, opa, caro. Porque, pô, isso lá em Minas Gerais se aluga a casa do prefeito, entendeu? Com esse dinheiro. E aí eu fui pesquisando junto com o Rubão, amigo meu e tal. E a gente, putz, a gente acabou optando por alugar um apartamento de 110 metros. Que eram 3 suítes. A gente dividiu em 3 o apartamento. Mas isso custava também seus quase 7.500 reais ou até 8 mil reais por mês. O aluguel. Com o PTU e o condomínio. Só que dividido por 3. Dava um valor em torno de 2.700, 2.500 por mês. Que era menos do que eu iria pagar sozinho. E, teoricamente, eu iria morar melhor. Então, essa foi a minha realidade até o final do R3, se eu não estiver enganado. E essa é uma dúvida que muitos têm, né, Vitão? De, será que vale a pena morar junto com outras pessoas ou eu morar sozinho? Ah, isso é uma decisão muito sua, né? Muito individual. E, no meu caso, eu preferia morar sozinho. Eu preferia ter um espaço só pra mim. E eu acabei pagando, mais ou menos, essa faixa aí. Eu tive uma sorte, né, de encontrar um apartamento que eu negociei direto com a proprietária. Isso é uma dica legal. E, se você tiver algum contato... Eu fiz isso na residência também. Então, negociar com a proprietária é uma estratégia pra você reduzir o valor. E você negociei uma vez, você vai pagar isso aí pelo resto do tempo, né? Eu consegui fazer isso em Londrina no segundo apartamento que eu fui morar. E, cara, valeu muito a pena mesmo. Vale a pena. Você tira a taxa de imobiliário e tal, né? Isso, que querendo ou não, é um aluguel por ano. Tem também uma coisa que é importante você avaliar na hora de você alugar um AP, que é, ah, vem imobiliado ou não vem. Porque dá uma preguiça do caramba não vir imobiliado. Hoje só pega imobiliado, cara. Não tem como. Mas é, teoricamente, mais caro. É mais caro. Porque você paga aquilo ali pelo resto do ano. Então, isso é importante porque, cara, se você pensar, o aluguel, ele corresponde ali a 60%. 70% da sua despesa mensal. Então, esses detalhezinhos fazem a diferença. Com certeza. Outra dúvida que eu tive muito, assim, e só tomei essa decisão depois de ter vivido, foi de ter carro ou não ter carro na residência. Quando eu fui para São Paulo, eu lembro que eu peguei um Onix que a minha mãe tinha. Ela me deu, entre aspas, um Onix com os boletos juntos, né? Então, eu tinha que pagar o carro ainda. Presentinho de gripe. E eu fiz a conta, assim, esse carro popular e tudo, com financiamento ali em torno de 500 reais de parcela, estava no final já. Ele me custava uns 1.200 reais por mês, o carro. E aí, eu pus a ponta do papel, o Uber que eu gastava para o meu corre, né? Para o meu dia a dia. Até para o plantão que eu já estava, que era um pouco mais próximo. Se fosse no início do R1, era muito longe do plantão, o carro fez todo sentido. Quando eu estava no plantão mais dentro de São Paulo, não precisava tanto para o dia de Uber. Eu gastaria, assim, no mês que eu gastasse muito de Uber, 500 reais. E aí, o carro estava me dando 1.100. Então, eu lembro que no R2 eu tirei férias só com a diferença do que eu deixei de gastar de Uber. E um detalhe importante do Uber, primeiro, um detalhe importante da sua moradia, né? Porque, tipo, o ideal é que você more perto do hospital. Ah, isso é isso, cara. Você reduz muito o custo do Uber, você ganha qualidade de vida, você pode dormir um pouquinho mais, morar um pouco mais tarde. Exatamente. E outro detalhe importante do Uber, eu tenho carro em São Paulo. Eu acabei tendo, financeiramente, eu concordo com o Vitor. Não é vantagem, mas é um conforto que eu tenho, que me permite viajar. Se você pode ter, beleza. Na época eu não podia ir, tá tudo bem. É, o que eu fiz, cara? Eu tinha carro, mas eu morava pertinho do HU. Só que a gente tinha ambulatórios longe também. Então, eu acabava tendo que usar o carro, mas... E na época não existia Uber. Podem fazer a piada. Piada pronta, piada pronta. Na época existia charrete para levar a galera. Então, vamos lá. Na época não existia Uber. Kombi, né? É, Kombi. Não tinha Uber e tal, então, cara, eu tinha esse carro. Só que assim, como eu falei, um carrinho velho, né? E tal, que não gerava muita despesa. Nem PVA eu pagar, porque eu já tinha mais de 10 anos de uso. É verdade, verdade. Foi foda. E aí, eu segui. Mas qual que foi uma estratégia que eu fiz depois quando eu fui fazer Nefro? Quando eu fui fazer Nefro, depois de dois anos, aí a minha esposa na época também conseguiu um esquema. Ela conseguiu emprego, foi trabalhar na Santa Casa. E eu ia trabalhar no Instituto do RIM. E aí, o que que aconteceu? Cara, fazia... Como eu era muito perto do Instituto do RIM, fazia muito mais sentido. A gente acabou tendo dois carros na época, só que depois ela conseguiu fazer residência também de enfermagem no Instituto do RIM. Então, a gente trabalhava no mesmo lugar. O que que eu fiz? Eu vendia um dos carros, porque não fazia sentido manter dois. E ela usava o carro e eu ia a pé pra residência. Então, cara, isso, o que que me permitia? Morar perto. Então, uma estratégia que eu acabei utilizando. Pô, com a venda daquele carro, eu fiz uma reservinha. E aí, também já ficava mais tranquilo pra, né? Poder, de repente, qualquer imprevisto, eu tinha aquela reserva de dinheiro. Dessa questão do Uber, tem uma coisa bacana do Uber, é que, enquanto você tá dirigindo o carro, teoricamente, ali é um tempo perdido, né? Isso, exatamente. Nossa, eu respondo o WhatsApp, inbox, e-mail, ligação, tudo no carro. Não, às vezes você, pô, você precisa apresentar um artigo na residência. Isso. Você tem ali, vai tá deslocando pro plantão São Paulo, trânsito... 40 minutos. 40 minutos, uma hora, às vezes. Você pode já produzir, né? Esses 40 minutos, uma hora, teoricamente, se você tá dirigindo, é perdido. Ah, você pode ouvir um podcast, tipo o nosso, mas você, se você tá de Uber, você tá ali lendo um artigo, resolvendo alguma pendência, então isso é bacana. Legal, legal. É, assim, na minha experiência, eu lá em São Paulo, durante a residência, plantões e vida, assim, eu fechava uns 400 reais de Uber por mês. Se eu desse mais plantões, eu ia bater uns 700 reais, mas também ganhei mais por isso. Então, vamos fazendo essa soma, vamos botar aí um preço médio em São Paulo? 3,5 de aluguel sozinho. Acho que, é, 3 a 3,5. É, 3 a 3,5, depende muito do prédio e tudo. Exato. Mais, sei lá, 500 de Uber. Se você quiser ter um carro, pode botar uns mil reais. Pode botar uns mil reais. É, porque o carro, pessoal, não é só a gasolina, tá? É segura. É manutenção. É segura, exato, exato. É batidinha, multa, multa em São Paulo, enfim, todo mundo tem. É, estacionamento, enfim, um monte de coisa. Tem muita coisa, né? Bom. Então, já estamos aí em 4 mil, né? 4 mil. Já passou da bolsa. Já. É, a bolsa na minha época era 2.856 reais, 56 centavos, porque tinha o desconto do plano de saúde do Yansp. Na minha época era um milhão de cruzeiros. Já que você levantou esse gancho do plano de saúde, pô, você é residente, você tem acesso ao seu hospital, você é atendido lá, será que vale a pena ter plano de saúde? Cara, plano de saúde pra mim é uma coisa indispensável e acho que vale a pena. Eu não tinha na época de residência, eu me arrisquei. Eu tinha do Yansp também, eu confesso. Mas por quê, cara? Porque eu não tinha condições. Como eu falei, eu pagava duas pensões, eu era casado, minha mulher não tinha emprego. Velho, simplesmente não me sobrava pra ter plano de saúde. E pra mim era uma coisa fundamental. Sim. E eu não consegui. O que acontece? Você tem esse networking dentro da faculdade, você tem essa facilidade. Se você precisar, você tem um atendimento mais fácil e tal. Eu desenrolei muitas coisas na hora do Yansp também. Mas cara, se você puder dar uma prioridade pra isso, eu acho importante. Até porque você não tá sempre no lugar que você tá na residência. Exatamente. Você volta pra casa, tem um problema lá, tá na estrada. Exato, exato. E, querendo ou não, é um plano que vai ficar mais barato, né? Não vai ficar um plano do cara. Claro, quando você é jovem, você não tem comorbidade. Você consegue pagar uns 300, 400 reais por mês num plano de bom mês, né? Fica por aí, né? Que já vai entrar na soma também. Exato. Eu acho, tem que entrar. Tem que entrar. Outra coisa que tem que ser colocado também é tipo água, luz, e-mail, e-mail não, internet, Wi-Fi, celular, né? Fecha lá uns 300 reais por mês. É, com 300 do plano, 600, com 500 do Uber, 1.100, com 3.000... 4.000 e... É, 4.500 que a gente já tá, né? Isso. Mais ou menos. Aí tem que pensar em, cara, em alimentação, diarista, que você não... Cara, diarista é caro em São Paulo. Sim, a gente tá falando de São Paulo... Não é obrigatório isso aqui. Não, não, mas, cara, você vai chegar da residência pós-plantão e você vai... Vai ter que passar roupa. Nossa, eu lembro da dona Anansi, cara. Da Anansi mandava muito bem ali. Da Anansi Cília. Uma estratégia, cara, é você andar tudo amassado. Andar de roupa amassada. Não, tô zoando. É, uma diarista em São Paulo, você vai pagar 150, 180 reais, 4 vezes por mês. É, se você optar por ter a cada 15 dias... Pouca, mas... É, eu menti isso, né? É, se não ir em casa, né? É. Ah, não, então, agora isso aí é uma coisa também que você falou de não ir em casa, cara. Assim, existe uma estratégia mais extrema... Vou contar uma história. Vou contar uma história de não ir em casa. Teve um residente do hospital... Neurocirurgia? Neurocirurgia. Eu conheço essa história, muito boa. Que ele tava ali em São Paulo, com os de vida caro. Ele quase não tava indo em casa, porque é muito puxado. Não sei até hoje se é verdade, mas... Reza a lenda aqui. Reza a lenda. Não, tem o da ortopedia, tem o da ortopedia que é real. Ele alugou uma Kombi, montou ali um confortinho, deixou um estacionamento e morava ali. Veja, é uma ideia. Não, então, eu tenho essas estratégias mais hardcore. Eu conheci um residente da Infecto, que assim, ele tomava banho no hospital e comia 3 vezes por dia no hospital. E, cara... Tem residência que fornece aluginamento. Exatamente, tem essa também. Tem, tem, tem. Tem essa também. Que é uma boa, que é uma boa. Há uma coisa que, às vezes, se grana é um diferencial pra você, não sugiro você definir sua residência baseado nisso. Claro, mas é uma coisa se considerar. Mas é uma coisa se levar em consideração. Mas comida, cara, na residência, eu cheguei no R1 no primeiro mês, eu almoçava no restaurante do Yansp. Mas aí, pro proteico, a refeição é um pedacinho de carne só. É o médico do esporte. Aí você pede segunda, ela quase te manda pra aquele lugar. Não rolava. Aí deu um mês, eu falei, não, galera, eu pensei, se isso que é prioridade, eu comer bem é uma prioridade que eu tenho. Aí ele foi morar na Sog. Aí eu comprei vários gados, cada três meses. Aí eu comecei a comer próximo do hospital, entendeu? Eu morava muito próximo, morava há 10 minutos do hospital. E juro, dava tempo, às vezes, de bater em casa e voltar, entendeu? Voltava em casa, uma hora de almoço ali, quando o estágio permitia. Eu fugia, era o tempo que o cara descia pro restaurante, eu descia pra casa, comia e voltava. É uma coisa que eu fiz. Enfim, não ficava tão barato como comer no hospital. Mas o custo de comida tem que ser levado em consideração. Eu considero, com certeza. E eu acho que você vai gastar aí, se você ainda economizar, uns mil reais por mês. Por aí, cara. A conta é muito simples. Porque comida barra lazer, né? Exato. Comida em toda aquela cerveja no fim de semana. Se for lazer, eu acho que vai mais. Vai mais, né? Porque assim, mil por mês são 30 reais por dia. É, é. Você não come em São Paulo com 30 reais no iFood, alguma coisa assim. É verdade, é verdade. Ah, vou pedir um negócio de 12 reais. O cara vai te trazer um copo d'água. Não, não existe. E com 10 reais de entrega. Isso, né? Então assim, 30 reais por refeição no iFood. Se você não se organizar pra ter em casa, você vai tomar 60 reais por dia, 90 reais por dia. E aí a coisa começa a ficar. 60 vezes 30, pode botar então aí com lazer uns dois paus, né? É, por aí. Já estamos indo pra 6, 7 conto aí. 6, 7 conto. Pra você se manter. O lazer a gente consegue cortar. Ah, o R1 é puxado e... Mas enfim. O cara tem que ter saúde mental, né? É. É isso que eu tô querendo falar. Se o cara não... Pô, só viver pra pagar a conta e não ter um momento que ele sai ali com os outros residentes pra tomar uma cerveja. Isso. Ou ir pra comer um restaurante. Então vamos falar de cortes de gastos. Eu acho que uma coisa importante é óbvio. Fecha o quê? Num 5.500, 6.000 essa conversa nossa? Vivendo simples, cara. Esse minimalista. Em São Paulo, vivendo simples. É, porque qualquer saidinha ali que você vai dar pro Tino, 200, porra. Mas o que a gente tava falando, então assim... Só de um e de 60. Obviamente que você vai ter que reduzir seu nível de vida. Obviamente que você vai ter que cortar gastos. Sim. Agora existe uma forma de você cortar gastos que é uma forma inteligente e uma forma burra. Você não vai cortar o gasto de uma coisa que de repente aquilo, porra, seu maior prazer na vida é o que te mantém com a saúde mental em dia. É o que te mantém produzindo, entendeu? O que te mantém bem. Não, não é isso que você vai cortar. Você vai procurar outras coisas pra cortar, velho. Ah, poupei 500 reais por mês na residência, mas desisti da residência. Isso. Surtei num burnout, chupando. Acabou. Votei pra minha cidade, né? 400 reais com medicação ansiolítica. Isso, isso. Então cuidado. Cuidado no que você vai cortar, né? Você tem que pensar muito nisso. Eu cortei, por exemplo, com a minha academia. Eu cortei, na verdade, o custo dela. Eu mantive a academia, pago lá 100 reais por mês, mas eu não tava pagando 350 na academia que eu... Você foi num Smart Fit lá da vida, então? Pô, me via muito bem lá, entendeu? Não, e dá pra manhar na praça pública, velho. É. Se você pudesse adaptar, eu, na época, lá em Londrina, eu corria. Eu ia correr na praça e tal. E o que eu fiz aí? Eu lembro que uma vez sobrou um dinheirinho, eu comprei uns pezinhos e eu fazia em casa. Então eu não tinha meu gasto de academia. Tem prédio que tem academia. É, mas hoje, cara, com essas academias de rede, é 100 reais por mês. Não, é baratinho, é baratinho. É verdade, é verdade. Hoje, é porque na sua época eu tava... Não existia, não existia. Na minha época era muito antigo. A gente tem que limitar, né? A gente tem que limitar. Na minha época eu carregava pedra. Daqui a pouco a sociedade de geriatria vai falar que a gente tá, enfim, abusando de dólar. Mas, cara, agora uma lição importante que fica disso tudo que a gente tá falando. Você começa a ver que cada pequeno gasto vai somando, somando, somando e no final das contas, cara, você tem uma conta no final do mês que é grande. Porque você pensa num gasto único, né? Mas ele é um gasto recorrente. É, exato. Você tem que ter noção do que você ia falar, Marco, do seu mensal. Isso. Então, aí entra, cara, a questão de organização financeira. Você tem que ter uma planilha, um aplicativo, ou um caderninho, o que seja, o que for. Um número. Inclusive, vamos deixar um link aqui de uma planilha que a gente tem. Legal, legal. Vamos deixar o link da planilha do Finanças. Legal. A gente tem uma planilha muito bacana que vocês podem acompanhar isso aí. Salvadora. Porque, cara, com essa planilha, você coloca todo o seu gasto mensal fixo e você tem... Opa, peraí. Eu tenho ideia de quanto vai que tá me saindo da minha vida. Sim. E aí, quanto eu posso extrapolar nisso ou quanto eu preciso cortar nisso. Você tem que ter uma ideia de valor, né, velho? Não tem como. Porque, cara, mês a mês varia. Pô, tem mês que você vai gastar mais. Sim, sim, sim. Mas é assim, você tem que saber se é 5 ou 10. Exato. E outra, não fazer conta em plantão, né? Não, não dá. Ah, meu plantão me paga 1.300. Então, 1.300 vezes 6... Calma aí. 1.300 menos. A grana do Uber que você vai, o imposto, o contador, né? Isso, exatamente. Virou 1.000. E, cara, tem que pensar que vai ter estágio que você não vai conseguir dar tanto plantão. Nossa, verdade. Vai ter estágio que você... Tem que se planejar, né? Isso, exatamente. E assim... Férias, cara. Eu vejo muita gente fazendo cagada em férias. Tipo, tira férias de um mês. Ele vai sem ter a... Pago, né? A viagem. Ele faz a viagem no padrão médico da vida, né? Isso, isso, isso. A Europa, a Europa, a Europa e tal. Fotinha no Instagram. Réveillon lá no Nordeste. Tirando onda. Volta com 10, 12 mil de conta. E aí? E aí? Não, não dá, cara. Aí tem duas opções. Endividamento, que é horrível. Péssimo, né? E se matar no plantão. E o cara vai só empatar lá em abril. Assim, e tem... Cara, e cada um vai definir algumas estratégias. O que que eu fazia na época? Além de dar os plantões, o que que acontecia? Você tinha, durante a residência, um mês ou dois meses de estágio eletivo. Cara, o que que eu fiz na época? Porque era o que eu podia fazer. Eu poderia muito bem. Ah, não. Vou pra fora. Vou não sei o que e tal. Cara, eu não tinha essa condição de fazer isso. O que que eu fiz? Eu peguei um estágio mais tranquilo. Dentro da... Fiz, por exemplo, estagiei no estágio... No próprio de enfermaria de clínica médica. Que tinha um monte de residente. Era muito tranquilo. E eu já avisei os caras. Velho, eu vou estagiar aqui. Eu vou vir de manhã. Vamos resolver as coisas de enfermaria. E, velho, o resto do dia eu vou dar plantão. E naquele mês eu levantei, sei lá, cara. Na época, assim, uns 15 mil reais, assim. E eu botei de reserva. E o que? Exato. É isso. Pegar um estágio mais tranquilo, que você precisa da grana. Às vezes você aumenta a sua carga de trabalho. Só que aí você não aumenta o seu custo de vida. Não, exatamente. Porque esse é o erro. Ó, viz 15 mil. Beleza. Viagenzinha. Não, não, não. Se planeja para essa grana, te dá a tranquilidade mental que você precisa pro gestão. E eu lembro de ter pego, cara, férias e um estágio eletivo. Eu meio que emendei um no outro. E, cara, eu peguei plantões pra caramba. Plantões de meio período. Até nas férias de período inteiro. E, velho, eu levantei uma boa grana naquela época. E aquilo me deu uma tranquilidade, cara. Pra poder terminar minha residência. Porque eu falei, cara, tô, sei lá, deixei uns 24 conto no banco guardado. Falei, cara, tá aqui 24 mil. Porra, pra época 24 mil me sustentava durante muito tempo. Exatamente, velho. Pô, na época minha bolsa era 1.600. Nossa. Pô, 24 conto, cara, era tipo mais de um ano de bolsa. Era o equivalente o cara ter hoje, sei lá, 30, 40 mil. É, exatamente. É que é uma boa grana. Por várias vezes no R1 eu sonhava com uns 30 mil guardadinho ali, viu? É isso aí. Vou ser bem sincero. Quando eu dava aquele plantão de quarta-feira à noite, longe, que eu voltava pra quinta de manhã no hospital, já quebrado num dia e domingo que eu tinha dado, e a conta do mês empatava, ou talvez nem empatava, eu pensava muito nessa grana. Acho que é legal esse ponto que você levantou, Vitão. Porque a gente fez uma conta aqui. O custo de vida do cara é uns 6 mil, mais ou menos. E por aí, por aí. Pra ele viver ali no básico. A bolsa em São Paulo é 2,800. Botando ali com desconto, não sei o quê. Então, falta ali, 3,200. Quanto um plantão paga em São Paulo, Vitor? Cara, o meu hoje... Hoje não, né? Põe a média, né? Nos últimos quatro anos é o mesmo valor, significa que ele tá valendo cada vez menos, tá? Exato. Fica a dica aí de finanças. Se te pagam o mesmo tanto todo ano, estão te pagando cada vez menos, tá? Exato. Não tá bom. É, 1,450, bruto. Aí tira o imposto em torno de 13%, vai dar 1,280, uma coisa assim, na minha mão. Arredondar em 1,200 líquido? 1,200 líquido. Você vai ter Uber e tem a refeição que eu faço. Então, pra você empatar, mais ou menos, o seu custo de vida... 3 plantões, né? Pelo menos, pelo menos. Porque você tem que pensar no gasto, igual você falou, né? Do deslocamento e tudo mais. Se você conseguir fazer um plantão por semana, você empata seu custo de vida. É, lembrando que significa, talvez, fazer, sei lá, 80 horas na semana. Exato. E mais um plantão. Segunda a sexta, um plantão. Depende da residência, né? Depende da residência. Mais um final de semana, às vezes, tem que ir aí. No meu R1 era inviável dar 4 plantões por semana. Veja, não andava, é. Por mês, né? O meu R1 de clínica era mais tranquilo e eu conseguia. E o que eu fazia também, cara, nessa época inicial, que eu tava muito ferrado. Às vezes, eu ia pras cidadezinhas do interior, naqueles hospitais que quase não tem nada de atendimento. Sim, tranquilão, né? E eu ficava 48 horas, cara. Tipo, eu entrava na sexta-feira lá e... E, meu, isso aí é domingo, segunda de manhã e tal. E aí, você já fazia ali seu pé de meia num final de semana, entendeu? Pra você poder passar o mês. É legal você ter essa noção de estratégia. Por exemplo, o plantão Cinderela, aquele plantãozinho que dura 6 horas. Isso, isso. Cara, porque assim, ele não vai te quebrar pro dia seguinte, mas ele já vai te garantir ali um... Um dinheirinho, né? O mercado do mês e as coisas vão acontecendo. E falando de alternativas, não precisa ganhar dinheiro só com o plantão. Não, não, tem alternativa. E isso aí foi uma coisa que eu aprendi no meu R1. Porque qual era o problema da minha residência? O plantão, você tem que tá lá às 7 e sair às 7. Às vezes, eu até poderia sair às 7 da manhã, mas eu não conseguia estar às 7 da noite. Então, ela me travava nos horários que era complicado você pegar um plantão, porque você tinha que chegar atrasado, tinha que ficar pedindo um favor. Eu não queria isso. Então, o que eu procurei no meu R1? Alguma estratégia de fonte de renda que eu não precisasse ser obrigatoriamente pro plantão. E a gente esquece que a gente é um profissional muito qualificado. Mesmo sendo residente, cara, a gente tem uma base ali de 6 anos de faculdade, você é um cara que já tem uma experiência e você pode utilizar essa experiência a seu favor. Sem dúvida. E, pô, não vou citar nomes aqui, mas existem várias empresas de ensino médico que contratam médicos que estão ali no começo da carreira pra escrever conteúdo, pra comentar questão de prova de residência antiga, você tá com conhecimento fresco, pra elaborar apostilas. Então, eu vi ali um mercado que tinha uma oportunidade bacana e comecei a usar isso. Eu escrevi materiais pra algumas empresas e aquilo ali me dava tranquilidade no mês de saber, putz, esse mês aqui vai cair uma graninha boa, já paguei uma coisa de vida. É, e eu fiquei no plantão há muito tempo. Até comecei o meu consultório durante a residência, mas ele... Até hoje eu não ganhei dinheiro em consultório, tudo que eu ganhei nele eu reinvesti. Eu reinvesti muito, mas tá lá. Mas era só plantão mesmo. E, cara, assim, você tem que levar em conta, nessa questão que a gente tá falando aí, né, dos plantões e tudo mais, você tem que levar em consideração que, assim, eventualmente você vai ter alguma emergência, eventualmente seu celular vai dar pau. Eu bati um carro na residência, R$1.400 de franquia. É, franquia, também, pô, eu também bati carro na residência. Nossa, eu fiquei... Então, cara, você tem que ter uma reservinha. E outra coisa importantíssima, pessoal, estamos falando de plantão. Lembra que não é todo lugar que o plantão vai pagar em dia, tá? Eu tomei o calote, né, nem paga, às vezes. Então, é, exato. Eu tive um que me atrasou só um ano e meio. Um ano e meio, né? Então, se você puder também, assim, variar os lugares que você dá plantão, você não concentrar num lugar só. Pelo menos dois, vai. Pelo menos dois, cara, é bacana. Porque, assim, velho, se de repente um não te pagar, você sabe que pelo menos aquele outro tá caindo. É, quebrou a O.S., quer diminuir o hospital. Quebrou, né? Quebrou. Quebrou, né? Quebrou a O.S. a cada seis anos. Sai de Camaro e... É, sai quebrado. Isso. Mas, cara, então é isso, assim, se você puder diversificar, também é uma estratégia que acho que é legal aí nas fontes de renda, né? Pra mim, o que eu hoje, né, pô, cinco anos depois de formado e aprendi a duras custas, né, é, saiba quanto você custa por mês. Isso, isso é importante. Não faça conta em plantões. Não, não. Ah, plantão é R$1.500, R$1.500 vezes R$10, não é R$15.000. Não, não é R$1.000, é R$11.000, talvez. Isso, isso. Isso é, talvez, uma das principais armadilhas aí, né, cara? E, cara, tomar cuidado... Porque fica fácil, né? Fica confortável, ah, mas é só um plantãozinho, um plantãozinho. E, cara, e uma coisa que você tem que tomar cuidado nessa armadilha do plantão, eu já vi muito residente cair nessa. Aí o cara tá lá, né, calculando em plantões, vem um cara vender um seguro que ele não precisa, o cara é bom de lábia, quando ele vê ele se comprometeu. Meio plantão. É, cara, é R$300, R$400 por mês que ele tá pagando de um seguro que ele não precisa. É. Ah, eu já, cara, eu já vi residente se enfiar em apartamento na planta, velho. Meu Deus. Durante a residência. Nossa. Aí é ousadinho. Não, o cara se ferrou, o cara se ferrou. Teve que vender com prejuízo e tal, perdeu o que ele tinha investido. Vendeu pro cara que vendeu pra ele. É, quase isso. Então, cara, toma muito cuidado com essas armadilhas, viu, pessoal? Não caiam na lábia. Quando aparecer algo pra você gastar, cara, pensa 10 vezes se você precisa daquilo, se você pode fazer aquilo, se aquilo é viável. A chance daquilo não ser uma oportunidade é muito grande. Exatamente. O que é real, né, pessoal, é que na residência você não vai ficar rico. É o momento de você se tornar caro. Exatamente. Se tornar um profissional caro. E ver o quanto que você custa, às vezes, né? Tem gente que não tem essa noção do quanto eu custo pra minha família. Você vai perceber que você custa seus R$8 mil por mês. Eu vi isso, velho. Eu vi isso, eu morava com meus pais, quase não pagava nada. Pô, R$1 mil reais. Carninha no prato ali. Tava tirando onda em Niterói, saudosa em Niterói. Agora, R$1 mil em São Paulo, velho. Já que você citou seus pais, eu acho que aqui é um ponto importante pra gente falar também. Ah, isso é bacana. Que assim, cara, eu, o último dinheiro que eu pedi pro meu pai, dado, foi assim, quando eu me formei, eu precisava pagar o alvará, não sei o que, custas pra você abrir, o CRE, me abrir empresa. E cara, eu não tinha nada. O pai me emprestou isso aí. E eu falei pro meu pai, pai, é o último dinheiro que eu vou te pedir na minha vida. Eu preciso de R$1 mil reais pra poder resolver essa parada e começar a trabalhar. Depois disso, eu nunca mais pedi dinheiro pro meu pai. O que ele, talvez, foi o que ele me entregou de grana, ele me emprestou a juros mais alto que poupança e eu paguei tudinho. Só que assim, cara, e eu sobrevivi na residência sem pedir ajuda pra ele. Agora, é vergonha pedir ajuda pros pais? É isso que eu queria falar. Porque às vezes, pô, eu bato no peito e falo, não pedi ajuda. Mas cara, se eu tivesse pedido ajuda, eu seria menos por causa disso? Seria alguma coisa errada? Não. Eu acho que não. É, eu sou meio casca grossa nesse ponto também. E meu pai, eu formei no dia 12 de dezembro e ele falou, olha, a partir de agora eu vou te bancar até a virada do ano, porque você não recebeu, mas agora você é médico e se vira. E se vira nos 30. Já deu aquela engolida, né? Aí eu lembro que eu, naquele mês eu custei R$7 mil, aquele mês. Eu lembro direitinho que eu trabalhei, eu ganhei acho que R$13 no primeiro mês de trabalho, alucinando ali, dando muito plantão, mesmo fazendo prova de residência. Emociona, né? É, eu trabalhei pra caramba. E aí eu lembro que entrou R$13 e saiu R$7. Eu falei, ué? Caralho, você falou, ô louco, como assim, né? Eu fui pra São Paulo com R$6 mil, porque não sobrava. Mas foi uma grande lição que ele me deu. Eu precisei do meu pai no meio do R1, porque, enfim, eu te falei daquele negócio do Suzão lá, a OS não me pagou, uns R$20 mil. Aí acabou a reserva, eu tive que ligar e ele me emprestou, entendeu? E eu fui terminar de pagar ele no fevereiro do ano do R2, assim, porque eu empatei, né? Eu acho que a grande lição é você não se acomodar com essa situação, entendeu? Eu tive a ajuda dos meus pais, eu não tenho a menor vergonha de falar nisso. Não. Os caras, eles tinham a condição, eles não pesavam pra ele. Dona Luz, Dona Luz e o Cidão, Dona Luz. Eles se sentiam felizes nisso, sou filho único e tal. Então eles me ajudaram, eu sabia que eu ia ter aquilo, mas não por isso. Eu falei, pô, tô tranquilão, vou só fazer aqui, porque eu podia estar gastando em festa. Fui procurando outras alternativas pra depender cada vez menos daquilo. E hoje eu sinto até um orgulho, porque a gente teve a época da pandemia recentemente. Meu pai trabalhava com empresa de turismo. Nossa, é verdade. É, isso aqui foi muito legal, hein, cara. Quebrou, que eu digo, não quebrou, mas assim, parou de girar a empresa. Ele se viu ali, ah, eles têm a reserva dele, eles são organizados, não passaram dificuldade, mas ele se viu sem muito ter o que fazer. Pois é. E aí, cara, meu pai tem uma formação muito boa de engenharia, de administração. A gente tava precisando de algumas coisas de organização financeira aqui no Alina Medicina. Trouxe meu pai pra dentro. Isso foi muito legal, né, cara. Isso foi muito legal, cara. Aquela sensação de orgulho. Lembro que o Bernardo falou, cara, olha só que legal. Eu tô trazendo meu pai pra trabalhar pra gente e tal, não sei o que. Cara, isso foi muito massa. E além de ter sido, pô, uma baita aquisição pra ele, porque assim, ele, cara, ele salvou o emprego, né. Ele salvou o filho dele da cadeira. Só isso, né. Enfim, são lições aí que a gente tem. É, eu também poderia ter pedido um help em casa, eu acho que não me negariam, entendeu? É, igual eu. Mas, sei lá, eu quis fazer, entendeu? São questões pessoais. É, eu quis fazer. É o que o Bernardo falou, cara, você tem essa possibilidade, tudo bem, beleza, só não se acomode, né. Não se acomoda com isso, exatamente. Porque senão você tá, você tá indo pra aquele lado que, tipo, que a vida te deve alguma coisa, que as pessoas te devem alguma coisa. Não, e aí você não cresce, né, velho? E não cresce, não cresce. Você não cresce. Você não cresce. Você precisa, o Vitor falou isso, e eu concordo demais, que você precisa do desconforto pra crescer. É, exatamente. Você precisa não... Ah, isso é da linha do desconforto. Você precisa tá... Tem que dormir no chão um pouquinho. Não pode tá muito fácil, senão você se acomoda com aquela situação. Eu nunca deixo de citar isso, que o pessoal fala assim, né, porque, pô, cara, eu ganho bem como clínico, eu, cara, eu ganho mais que muito cirurgião e tudo mais, não tenho problema em falar isso. E eu acho que eu só consegui chegar no patamar de ganhos e no patamar financeiro que eu tenho hoje, porque eu já, já na residência, eu sabia que eu tinha dois filhos pra manter. Exato. Eu já tinha pensão alimentícia, ou seja, era pra eu ser o cara, talvez, o mais quebrado. E eu fui um dos caras financeiramente, hoje eu posso dizer, cara, que eu tô no top de todos que se formaram junto comigo. E às vezes o cara que não tinha essa pressão, ele se acomodou. Ele se acomodava. Pô, eu conheci gente na residência que era exatamente isso, o cara, tipo, era bancado pelos pais, tudo bem, mas que se acomodou. Ele não tinha, ele não dava um plantão, ele não dava um plantão. E você acha que era o residente que mais estudava? Você acha que o cara não era... Não era, não era, não era, cara. Então essa história de você achar que, pô, esse cara tem todo o tempo do mundo, ele só procrastinava e nunca foi um residente que se destacou. Não, a quarentena provou pra gente muita coisa, né? E uma das principais foram que tempo não é o problema. Não, não. Isso pra mim foi muito fera, porque eu vi muitos seguidores ali que você percebeu um movimento no inbox, já, e o tempo, o tempo, o tempo, de repente cancelaram as aulas, cancelaram os estágios, você ficou com o tempo sobrando e não conseguiu. Não conseguia nada. O problema é a cabeça. Cara, eu que dormia mais fora de casa do que dentro de casa, por causa dos plantões, eu era um dos residentes que mais estudava. Cara, teve um mês... Eu era um mês que... Porque, cara, eu sabia que aquilo era valioso, que eu precisava estar aproveitando aquele tempo e tal. Então é isso, velho, não quer dizer nada. Tempo ocioso não quer dizer nada. E outro, cada um, mais ou menos, a gente vai falar isso, cada um segue a sua jornada. Claro. Entendeu? Porque às vezes você vai... Pô, eu tô ansioso agora, eu nem entrei na residência, eu tô ansioso que eu vou ter uma conta de seis mil reais pra pagar. Calma, cara. Vai de leve. Vai de leve, as coisas vão acontecendo, entendeu? Entra. E você dá um jeito, né, velho? Dá um jeito. É, exatamente. Dá um jeito. E é legal você ouvir isso aqui, porque, pô, peraí, então, se eu quiser ir pra São Paulo fazer uma baita residência, eu já tô ligado no cenário. Ah, eu quero ir pra cidade do interior. É, esse custo que a gente falou é de São Paulo. É São Paulo, exatamente. Às vezes, em Londrina, você pagaria 60, 70% desse valor. Não, com certeza. E veja, por exemplo, e aí, cara, você tem que se adaptar, e você tem que entender o seu cenário. Eu não prestei prova em São Paulo. Por quê? Porque não dava. Porque, pra mim, eu falei, cara, meu custo de vida não vai rolar. Não vai, não vai rolar. Aí, o que eu prestei? Prestei prova em Paraná e Santa Catarina, que era um custo de vida mais barato. Não, e não quer dizer que, ah, só São Paulo preste. Não, com certeza. Então, assim, eu passei em dois hospitais em Curitiba, passei em dois hospitais em Joinville, passei na UEL. Cara, em Curitiba, pra mim, teria sido mais barato. Eu poderia até morar com os meus pais. Só que daí, no caso, eu queria fazer UEL, eu acabei indo pra Londrina. Mas veja, Londrina é muito mais barato que morar em São Paulo. Não tem comparação. E é um excelente serviço de residência. Então, cara, você pode também pensar nisso, né? Não é obrigatório você ir lá pra São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá. E se isso for, tipo, acabar com a sua vida, às vezes não vale a pena. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que é isso, né, cara? Acho que a questão é... Como se bancar na residência é uma coisa bem ampla e depende da fase que você tá, entendeu? Tem pessoas que vêm de famílias que já têm mais grana. Cara, é basicamente assim, não se acomode com isso, mas use isso pra você levantar. Que a realidade muda, né, velho? Use isso pra você levantar, entendeu? Eu já vim de uma família muito bem estruturada em termos familiares, mas de finanças nem tanto. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei os princípios e valores que eu tenho de casa e play, e aí a grana eu construo depois. Entendeu? Meu filho já vai vir com uma situação totalmente diferente da minha. E se o moleque encostar, vai tomar um pedalo, entendeu? Então, cara, acho que lições importantes. Ter organização financeira, anotar os pequenos gastos, porque os pequenos gastos somados no final do mês vão acabar se tornando médios e grandes gastos. Você ter um planejamento, você não ficar calculando em plantões, porque nem sempre você vai conseguir dar. E usar a estratégia que tá ao seu alcance. Você conseguir ganhar um dinheiro comentando questão de uma empresa médica legal, aproveita isso. Se você pegou um plantão legal que não te desgasta tanto, aproveita isso daí. Se você tem um estágio eletivo que de repente você pode fazer que é mais tranquilo, é meio período, aproveita isso daí pra você juntar grana. E, cara, cada um vai correr sua maratona, como o Vitor falou, cara. Não tem fórmula mágica. Não, não. Exatamente. O que não pode acomodar é achar que, enfim, só porque você é médico vai estar tudo certo. Pelo contrário, você vai perceber que você vai começar a respirar depois da residência. E se você não tiver algumas habilidades, com certa dificuldade ainda. Porque eu vejo muitos especialistas saindo da residência e ganhando o que um clínico ganha de ser formado. Isso, exatamente. Só que com projeções maiores, né? Mas vamos lá, então. Pra encerrar aqui, olha só o perrengue que a gente falou. Olha só o custo pra fazer residência. E mesmo assim ainda vale a pena. É isso que eu queria ouvir. Inclusive, se você não assistiu esse podcast, volta lá, é o segundo episódio dessa temporada. Isso, vale a pena fazer residência. Exatamente, cara. Mesmo assim vale a pena. E acho que é isso. E, cara, segue, continua aí acompanhando nossos podcasts. Estamos lançando aí um por semana. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia finalizar aqui. Porque eu lembro que em dezembro do meu R3, eu consegui fazer 35 mil reais. Porra, que legal. Eu acho legal soltar esse número aqui. Pô, bacana. Só pra te falar, pô, pera aí, então. Não é assim. Toma aí, não é. Foi um mix do consultório que eu tinha começado há um ano e pouco atrás. Com um rendimentozinho de investimento. Com plantões. Pus o pé no plantão, torei. Era um estágio tranquilo. Porque em dezembro da medicina esportiva dá uma diminuída nos volumes. Eu me vi ali trabalhando bem e, pô, 35. Pô, residente, é quebrado. Sim. Estou dizendo que era o dezembro do meu R3. Não estou falando que foi o março do R1. Exatamente. Março do R1, não. Já estava mais tranquilo. A carga horária era menor. Mas você consegue ter rendimentos fora do padrão. Enfim, basta você querer. Enfim, fazer isso. É importante. De maneira justa, de maneira certa. Isso. E quando você fizer isso, importante. Pô, não deslumbra com a grande e fala, agora eu vou viajar para a Europa. Não, pô, faz reserva. Você não sabe como é que vai ser os próximos meses. Contei o consultório. Eu dei o passo do consultório. Aí, ó, pronto. Eu aluguei um... Comecei a pensar nisso. Mobiliar e tal. Boa. Então é isso, pessoal. Eu acho que... Tá legal esse podcast, hein? Tá bom demais. Eu queria ter escutado isso na minha época lá de... Quando eu estava decidindo ir para a residência e tudo mais. Eu acho que ia ser... Ia agregar um valor legal. Mas não tinha podcast, né? Não tinha podcast, né? Na época não existia internet. Era rádio, era rádio. Bom, vamos, vamos terminar por aqui, então. O próximo podcast tem que economizar as piadas para o próximo, né? É que eu não paro. E, pessoal, não sei se vocês estão ouvindo pelo Spotify, não sei se vocês estão vendo pelo YouTube ou por alguma outra plataforma, que é importante, se inscreve, recomenda para os outros amigos, compartilha isso daí, que é um trabalho muito legal que a gente está fazendo, tentando gerar valor para vocês e quanto mais pessoas estiverem assistindo o nosso podcast, melhor e maior a chance da gente continuar criando cada vez mais. Beleza? Boa. Tamo junto e é só no começo. Um abraço. Valeu.